Aí, aumenta o som aí, aumenta DJTS, caralho Pra todas as favelas Ô piranha, pega a visão Vou falar só uma vez, então chega mais perto Ô piranha, pega a visão Vou falar só uma vez, então chega mais perto O meu te amo pode até ser falso Mas o meu pau duro sempre é sincero O meu te amo pode até ser falso Mas o meu pau duro sempre é sincero O meu te amo pode até ser falso Mas o meu pau duro sempre é sincero O meu te amo pode até ser falso Mas o meu pau duro sempre é sincero Eu te amo, pode até ser curso, mas o meu pau duro sempre é sincero O DJTS, esse cara é mau O DJTS, esse cara é mau Fala até que ama só pra poder tocar o pau O DJTS, esse cara é mau Fala até que ama só pra poder tocar o pau O meu te amo, pode até ser curso, mas o meu pau duro sempre é sincero Esse cara é mau Fala até que ama só pra poder tocar o pau Fala até que ama só pra poder tocar o pau Fala até que ama só pra poder tocar o pau Eu te amo, pode até ser curso, mas o meu pau duro sempre é sincero O meu te amo, pode até ser curso, mas o meu pau duro sempre é sincero O meu te amo, pode até ser curso, mas o meu pau duro sempre é sincero O meu te amo, pode até ser curso, mas o meu pau duro sempre é sincero O meu te amo, pode até ser curso O meu te amo, pode até ser curso, mas o meu pau duro sempre é sincero